Existe uma verdade que ela pode te enriquecer ou te deixar pobre. Vamos conversar sobre essa verdade nesse vídeo. E, além disso, vou te explicar, baseado nesse livro aqui, como ter sempre dinheiro circulando na sua vida. E, no final, vou te falar quatro formas práticas de você aplicar essa verdade, que a gente vai conversar aqui no início do vídeo, para sempre ter dinheiro na sua vida. Olá, meu nome é Fabrício Venancio. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a esse vídeo. O meu objetivo aqui com esse canal é ajudar você a transformar sua vida financeira, a prosperar, a ter mais do que o suficiente. E esse vídeo tem também esse objetivo. Se você já curte aqui o canal, já gosta, já conhece, já dá um like aqui no vídeo. Isso ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo está sendo interessante para você e ele mostra para outras pessoas também. Se não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho de notificações. Vamos lá, então. Começando pelo começo, qual verdade é essa que pode te deixar rico ou que pode te tornar pobre? Que é uma verdade que está na Bíblia? Essa verdade está no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 12. Mateus 13, versículo 12. Ela está em outras passagens também, mas vai lá em Mateus 13, versículo 12 que você vai encontrar. Que lá diz assim. Ao que tem, mais será dado. E ao que não tem, até o pouco que tem será tirado. Esse versículo, estava se falando de um contexto, uma ilustração que Jesus estava dando de um homem que viajou e deu talentos para cada um dos servos e tudo mais. E um multiplicou, o outro ficou com medo, mas enfim. Só esse versículo já dá para entender como as coisas realmente funcionam. Se a gente for traduzir isso para uma forma literal, para o português, para ficar o mais claro possível, se tratando aqui de questão financeira, a gente pode dizer que dinheiro atrai dinheiro. Que quem tem dinheiro tende a ter mais e quem não tem, tende a ter menos. Você já possivelmente já ouviu esse ditado, né? Ah, o dinheiro só vai para quem já tem. É verdade. Olha que louco, né? E por que que essa verdade, né? Ela pode te deixar rico ou pode te deixar pobre? Basicamente, se você tiver, ou seja, é meio que um paradoxo, né? Pô, se eu tenho, então eu vou ter mais. Mas se eu não tenho, então eu vou permanecer pobre? Essa é a tendência, tá? Mas como eu te disse, eu vou conversar com você baseado aqui no livro O Poder do Subconsciente e mostrar como que isso realmente funciona, tá? E como que mesmo que você não tenha financeiramente hoje, como que você pode ter esse problema solucionado? Mas antes disso, né? A gente conversa aqui no canal sobre o Poder do Subconsciente, sobre lei da atração e o princípio, né? Por trás de tudo relacionado à lei da atração é você atrai, ou seja, você tem mais daquilo que você emana. Você tem mais daquilo que você emana. Ou seja, aquilo que sai de você. Isso se aplica para tudo, tá? Mas vamos especificamente aqui falar da questão financeira. Se você emana dificuldade, escassez, dívida, ansiedade com a questão financeira, se você emana isso, você atrai isso cada vez mais. Essa é a verdade sobre dinheiro que até assusta, né? Quem tem... Pô, se eu não tenho... Não é meio injusto isso, né? Se a gente for olhar, assim, no nosso conceito tradicional de justiça, pô, é meio injusto isso. Porque quem devia ter é quem já não tem. O outro já tem tanto. Por que ele vai ter mais? Mas, seguindo essa lei do universo, é assim que funciona. Agora, como que eu posso ter dinheiro circulando na minha vida, sempre, se eu não tenho hoje? Se eu estou nessa... Se eu estou na... vamos dizer assim... No segundo trecho desse versículo, né? Que é o que não tem, até o pouco que tem vai ser tirado. A resposta está aqui, no livro O Poder do Subconsciente. Aqui na página 140, tem uma parte que diz assim, olha... A mente subconsciente lhe paga juros compostos. Só um detalhe, daqui a pouco eu vou te explicar as quatro formas principais de você aplicar essa verdade na sua vida. Fica aqui comigo. A mente subconsciente lhe paga juros compostos. Aí olha só o que que diz. Aquele que tem sentimento de riqueza, mais riqueza lhe será dada. Aquele que tem sentimento de pobreza, mais pobreza lhe será dada. Esse trecho aqui está escrito até em uma letra diferente para fixar. Aquele que tem o sentimento de riqueza. Aquele que tem o sentimento de pobreza. E continua, olha... O subconsciente multiplica e amplia tudo o que nele você deposita. E aí dá aqui algumas dicas, né? Todas as manhãs, ao despertar, deposite pensamentos de prosperidade, sucesso, riqueza e paz. Agora, sobre como manter sempre... Olha só como isso aqui é interessante. Aqui na página 141. A verdadeira origem da riqueza. Olha só. A mente subconsciente jamais faltam ideias. Nela há um número infinito de ideias prontas para aflorar a mente consciente e se transformar de maneiras incontáveis em dinheiro no bolso. Esse processo continuará a ocorrer em sua mente, pouco importando se a bolsa sobe ou desce, ou se cai o valor do dólar ou da libra esterlina. Sua riqueza jamais depende realmente de títulos, ações ou dinheiro no banco. Essas coisas são apenas símbolos necessários e úteis, mas apenas símbolos. Aí o ponto principal, olha. O ponto que quero enfatizar é que se você convence a mente subconsciente de que tem riqueza e que ela está sempre circulando em sua vida, você sempre, inevitavelmente, a terá qualquer que seja a forma que ela tome. De novo, se você convence a mente subconsciente de que tem riqueza e que ela está sempre circulando em sua vida, você sempre, inevitavelmente, a terá qualquer que seja a forma que ela tome. Então, o que isso aqui mostra para a gente, né? Beleza. Ao que tem, mas é dado. Mas como mostrou claro aqui, ao que tem, não é... Por que que ao que tem, mas é dado? Porque quem tem, sente que tem. Pega isso. Quem tem, sente que tem. Não é fácil. Por exemplo, eu tenho dinheiro, logo eu sinto que tenho dinheiro. Isso não é o normal. Eu não tenho dinheiro, logo eu sinto que não tenho dinheiro. Isso não é o normal. Então, se você não tem dinheiro, mas você sabe dessa verdade, você quer aplicar na sua vida, qual que é o segredo aí, o que é preciso fazer? É sentir que tem. Basicamente isso. Então, olha só como é que as coisas vão ficando claras, né? Ao que tem, mas é dado, mas eu não tenho. Mas se eu sentir que tenho, esse princípio funciona para mim. Aí, entra exatamente a pergunta que não quer calar, né? Como sentir que eu tenho? Você já fez essa pergunta alguma vez? Bem possível que sim. Eu vou te explicar aqui quatro formas práticas de você realmente sentir que tem. Uma dessas formas, eu já falei sobre isso em um vídeo aqui, que é o vídeo mais visto desse canal, com quase um milhão de visualizações, que é o que eu chamo da técnica do dinheiro na carteira, né? Basicamente, o que é isso? Andar com o dinheiro. Então, vamos supor que você, na sua cabeça, pelo menos você não tem. Mas, você, é possível que você trabalha ou você recebe algum benefício, você tem algum contato com o dinheiro, certo? Aí, a minha pergunta é, você costuma andar com o dinheiro? Você costuma andar com o dinheiro? E quando eu falo ter dinheiro na carteira, não quer dizer exatamente uma carteira, que você precisa ter uma carteira, mas é basicamente você andar sim, com notas, tá? Existe uma questão subliminar muito forte aí, tá? Quando você abre a carteira e tem lá moeda e nota de 2, subliminarmente, aquilo que eu estou falando, você não tem dinheiro. E, ao que não tem, até o pouco que tem, será tirado. Então, essa é uma forma simples, tá? O que eu normalmente recomendo, use uma nota de 100, né? Ou de 200 hoje em dia, ou dependendo do país que você mora, a maior nota que for possível, ande com ela na carteira, comece com uma. A medida que for crescendo, você pode andar com 500, com 1.000. O princípio é o mesmo. Quando você, por exemplo, abre a carteira e tem 1.000 reais ali, aquilo está falando subliminarmente. Você tem. E ao que tem, mais será dado. E aí, muitas pessoas têm aquele medo, né? Ah, mas será que não vão me roubar? É mais fácil te roubar você tendo 2 reais do que 100 reais. Por quê? Quem não tem, até o pouco que tem, será tirado. Se você já assistiu alguma vez o filme O Segredo, lá tem um exemplo prático disso, né? Lá mostra um homem que, ele estava com uma bicicleta, com medo terrível de ser assaltado, e ele amarra toda a bicicleta e faz, faz aquilo, faz um monte de coisa, e quando ele chega, roubaram a bicicleta. Por quê? Porque ele estava emanando exatamente aquilo. Então, essa é uma forma prática e bem simples. A segunda forma é você ter experiências que estejam acima do seu nível financeiro atual. Como assim? Não estou te incentivando a ser irresponsável financeiramente, a gastar todo o seu dinheiro com, sei lá, Ah, então eu vou comprar um carro aqui, que está fora do meu, vamos dizer assim, do que eu posso financeiramente. Não, não seja idiota, não faça isso, tá? Mas, ter experiências que sejam possíveis. Eu já contei algumas vezes como eu fazia isso, né? Ia em uma cafeteria, gastava lá 10 reais e 40 centavos por semana. Uma cafeteria que, na minha visão, né, que eu via na época, falava, só os ricos vêm aqui. Então, eu falei, então, eu preciso ter essa experiência, eu preciso estar nesse local. E com pouco mais que 40 reais por mês, eu tinha o sentimento de eu tenho. Porque eu estou naquele ambiente, no ambiente que, na minha cabeça, é o ambiente que as pessoas que tinham dinheiro estavam lá. Aí, eu te pergunto, aí na sua cidade ou próximo a você, onde é o local que você fala assim, Nossa, esse lugar aqui só vai quem tem dinheiro. Eu te convido a ir nesse local. E adquirir lá, mesmo que você compre, né, a coisa mais barata que seja. A experiência de estar ali é uma forma de você sentir que tem. Beleza? Segunda forma. Terceira forma, eu digo que é uma das mais eficientes que tem. Mas, é uma também das que, talvez seja das mais desafiadoras, tá? Porque, se o sentimento de escassez for muito forte, você não vai aplicar isso. Mas, ela é muito poderosa, que é doação. Exatamente. Quando você doa, quando você doa, o que você está falando? Eu tenho tanto que eu posso até dar do que eu tenho. Olha só. Eu acredito que não exista uma ação mais forte para você criar uma mentalidade de prosperidade do que a doação. Se eu estou doando, é que eu tenho tanto que eu posso até dar para o outro. E, se eu tenho muito, mais me será dado. Eu digo, a doação é uma das coisas mais egoístas que você pode fazer. E, é claro, sempre pegue o conceito aqui e não use com sabedoria. Seja sábio, né? A usar, use com sabedoria. Ah, então eu preciso doar. Então, deixa eu sair dando aqui tudo que eu tenho para as pessoas. Não, não é assim. Use esses conceitos com sabedoria, tá? Mas, é uma coisa que sim, funciona extremamente melhor. E, a quarta coisa, que é a forma mais simples, mais fácil, mais rápida, né? De você criar essa mentalidade, é você colocando na sua mente, diariamente, que você já está em uma situação melhor. A forma mais simples que eu comecei de fazer isso é através de áudios de reprogramação subliminar. Esses pensamentos de que você já tem, de que você já é próspero e, junto com isso, eliminar as crenças, né? Porque, muitas vezes, você quer pensar que você já é próspero, mas você existe lá no subconsciente uma crença de que ter dinheiro é errado, tá? A reprogramação subliminar, ela resolve tudo isso de uma forma simples, fácil e rápida. Tem uma reprogramação chamada Destrave Sua Prosperidade. Clica aqui no link da descrição para você conhecer. É uma reprogramação que vai te ajudar bastante a eliminar isso, tá? Esses pensamentos de escassez e você usar essa verdade, você colocar na sua cabeça que você já tem dinheiro. Nessa semana, essa reprogramação está no valor promocional. Clica aqui para você conhecer. Se você já estiver assistindo depois de um tempo, pode ser que voltou no valor normal. Aí, né, infelizmente, faz parte. Mas, se você está assistindo no dia ou próximo ao dia, clica aqui e adquira ainda pelo valor especial. Fez sentido essa conversa aqui? Tem alguma prática dessas que você já usa ou já usou para criar essa mentalidade de prosperidade? Enfim, interage aqui comigo, me fala o que você achou desse vídeo. É sempre importante para eu saber que tipo de conteúdo trazer aqui para você. Ok? É isso. Um forte abraço. Até o próximo vídeo.